Questão de número 10 de Ciências Humanas, né pessoal? Bom, prova azul 2010, a prova de 2010 das Ciências Humanas, CH. Bom, meus queridos, a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas fazvelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa e seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravidão do homem que seu poder. Revolução Industrial, de Peter Dini, Zahar. Bom, qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial, inglesa, e as características das cidades industriais no século XIX? Bom, o que a gente pode analisar é o seguinte. Primeira coisa, vocês devem pensar que a industrialização da Inglaterra, depois da Revolução Industrial, Revolução Industrial, o que era mesmo, professor? Revolução Industrial, os mercados... A Inglaterra tinha 3 quartos quase de todos os países do mundo, e esses países eram compradores de seus materiais. E aí industrializaram esses materiais, e houve a Revolução Industrial. Construção de indústrias, então, aumento das indústrias, aumento de ofertas de trabalho, muito desse trabalho era quase semi-escravo, horroroso, as condições eram péssimas, as crianças trabalhavam, as pessoas morriam dentro das indústrias, e existia um grande êxodo rural. O êxodo rural era a migração do meio rural para as cidades, e ocorreu, então, um inchaço das cidades industriais, um inchaço urbano das pessoas que vinham do meio rural para as cidades, principalmente na Inglaterra do século XIX. Bom, a facilidade em se estabelecer relações lucrativas, transformar as cidades em espaços privilegiados, para a livre iniciativa? Bom, vamos direto à resposta. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. São Paulo já passou por isso também. Por exemplo, Londres chegou a ter milhares de pessoas vivendo como se estivessem em favelas. A China vive esse momento, mas hoje já está mudando rápido na realidade. A Índia ainda é assim. Então, é lugares pautérrimos, vivem em regiões terríveis. Aqui em São Paulo, no Brás, ainda tem condições de trabalho horrorosas, na indústria têxtil de São Paulo. Bom, então um grande abraço para vocês. Essa questão é bem simples. A questão, mais uma vez, ela relata, então, no contexto da evolução industrial inglesa, as características das cidades industriais. Era péssimo se viver lá, principalmente a poluição. Tá bom? Um grande abraço.